O livro didático fica. Olha, eu tenho uma notícia muito importante. Hoje nós conseguimos uma vitória na nossa luta em defesa do livro didático. Na verdade, contra a retirada do livro didático da rede estadual de ensino, que é essa decisão da Secretaria da Educação de não participar mais do Programa Nacional do Livro Didático. O Ministério Público Estadual acatou a minha representação, que eu protocolei recentemente, e abriu um inquérito civil para que haja manutenção dos livros, para que o governo recue dessa decisão criminosa e terrorista contra a educação do Estado de São Paulo. O governo é contra os livros didáticos. Ele está cometendo um crime retirando o livro didático do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e anunciou que vai retirar depois também de todo o ensino médio. É um atentado que nós vamos responder à altura. Nós acionamos o MP, uma vitória, o MP abriu um inquérito. Hoje nós acionamos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu pedi a convocação do secretário Renato Feder, dono da Multilaser, aqui na Comissão de Educação. E na segunda-feira nós vamos realizar uma grande audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, às 19h. É importante que vocês participem. Mas, olha, estou aqui com a rosa presença hoje do professor, educador Edson Gabriel Garcia, que também é autor de livros paradidáticos. Eu queria... Edson Gabriel, professor de português, trabalhou na rede estadual, na rede municipal de ensino. Qual a importância do livro físico, livro didático hoje para os nossos alunos do ensino fundamental? Olha, deputado Carlos Janazio, obrigado pela possibilidade de falar um pouco sobre esse assunto. Eu acho que é bom lembrar que o Programa Nacional de Livro Didático, o conhecidíssimo PNLD, ele tem uma história longa, já de muitos anos, muitas décadas. E, ao longo desse tempo todo, a qualidade do livro didático foi sendo bastante aprimorada. E hoje nós temos livros didáticos com uma qualidade muito boa. E me parece que privar os alunos do acesso a esse material, privar os alunos da possibilidade de pegar o livro, de manusear o livro, de olhar, de levar para casa, de ficar com o livro por perto, de estudar, de voltar ao livro, de não se cansar diante das telas visuais, mas eu acho que essa privação é um ato, como você bem frisou, criminoso. Eu acho que a importância do livro didático hoje, com a qualidade que ele tem, é fundamental. E a retirada desses livros, a possibilidade dos alunos de ficarem sem o livro didático, é realmente uma coisa inusitada, é uma coisa que assusta todos nós. Onde chegaremos? Daqui a pouco tiramos os livros, tiramos os professores e daqui a pouco fechamos as escolas. É nisso que chegaremos? Então eu quero frisar, mais uma vez, a qualidade dos livros didáticos desta atualidade, da importância do livro para o aluno, e dizer que quem conhece bem a realidade das escolas estaduais, das escolas públicas do Estado mesmo, do Estado mais rico, que é o Estado de São Paulo, e o deputado de Janazes conhece bem isso e sabe muito bem disso, sabe que durante a pandemia, que era um momento excepcional, milhares de alunos ficaram sem acesso, sem equipamento, não tinham o controle, o acompanhamento dos pais, dos professores. Então nós sabemos que nós não estamos em um momento com qualidade tecnológica para fazer essa mudança. E mesmo uma mudança dessa natureza, ela deveria ter sido planejada, e sendo aos poucos, e com um pé na tecnologia mais moderna, e com um pé ainda no livro didático, para garantir que nada se perda. Eu acho que é uma pena, é um ato que retroage a qualidade da educação, e que certamente vai penalizar, mais uma vez, as comunidades e os alunos mais carentes, mais necessitados, e que não têm acesso, muitas vezes em casa, não têm equipamentos, e que ficarão outra vez imensamente prejudicados. Acho que isso tem que ser imediatamente denunciado e revisto com urgência. Edson, muito obrigado pelo seu importante depoimento, você que é professor e autor de livro paradidático. E, para finalizar, dizer que nós estamos tomando todas essas medidas que eu anunciei, e que o governo tomou essa medida de uma forma autoritária, de cima para baixo, não fez nenhuma consulta, não respeitou o princípio da gestão democrática, não consultou os professores, os alunos, os pais, não consultou a comunidade literária, os escritores, não consultou as entidades representativas do magistério. Foi uma decisão de cima para baixo, uma afronta à gestão democrática da escola pública, que é um princípio inscrito na Constituição Federal, no capítulo da educação e na LDB. Mas, com a nossa luta, nós vamos reverter essa situação.